É que você tá numa fase muito legal de audiovisual, né? Você tem emendado... Sim, sim. Pô, muito. Tô te acompanhando. Não só a novela, mas, por exemplo, a Divisão. Aham. Pô, uma série que ali, você e o Silvinho protagonizando ali, muito legal. E, se eu não me engano, vocês fizeram... Como é que eu posso dizer? Uma collab com uma outra série? Vocês aparecem... Exatamente. A gente fez... A gente filmou as quatro temporadas, né? A quarta temporada deve lançar esse ano ainda. Lá no Globoplay. E aí, o José Júnior, que é o produtor e o showrunner lá da... Afroreg? Da Afroreg. E criador da Divisão, junto com o Arcanjo, ele colocou. O Arcanjo se passa nos dias atuais. E a Divisão é uma série que se passa no início dos anos 2000. Final de 90, início de 2000. Tá. E aí, os personagens tinham 40, 40 e pouco. E eles jogam... Ele vai jogar a gente para os dias atuais com 60, 60 e poucos anos. Caraca, velho. É. Um baita desafio para vocês como ator. É uma gostosa isso, né? Foi. Foi uma grande onda. Já rodaram? Já rodamos. Já rodamos. Bem tiozinho? Cabelo, tipo, grisalhão. Todo dia passava tonalizante. Todo dia passava não sei o quê. Aí estava uma leve envelhecida, assim. Mas foi um grande barato de fazer. Que legal, meu. Então, essa temporada do Arcanjo ainda não lançou também. Não, é a terceira temporada. Eu acho que deve lançar esse ano também, no segundo semestre. Pô, foi uma série que... A Divisão que super rolou, né? Assim, tipo... Cara, super. É muito legal, assim. Vocês estão muito bem. Eu gosto do roteiro. É como o Brasil, ele está sabendo brincar disso, né? Não sei. Eu acho que, principalmente, esse lado de série de ação e tal, a gente via muito pouco, né? A gente até se espantava quando via, assim. Geralmente era na Globo e tal. E agora é isso que você falou. O próprio Afro Reggae já tem mais de uma e tal. Sim. Está muito legal isso. E fazendo bem, né, cara? E fazendo bem. Você acredita nos efeitos, você acredita em tudo. É muito... E você está podendo fazer personagens muito distintos, né, Aaron? Tipo, por exemplo, na série do... O Rei da TV, já vai para uma outra linha ali o que você fez, né? Foi. Foi um barato fazer lá. Era um personagem mais... Era um publicitário meio iupi. Isso. Nos anos 90 e tal, cheio do... Eu acho que ele era um pré, digamos, um pré-coach. Sei lá. Porque, não, não sei se essa é bem a definição. Eu acho que ele era, sabe, ele era meio Pinheiros, que está entre a Vila Madalena e a Faria Lima. Sabe? Tipo, eu ganho dinheiro na Faria Lima, mas gasto na Vila Madalena. Exatamente. É assim. E era... Foi um grande barato fazer. Era um personagem bem diferente, assim. É. Eu também entrei num batidão, assim, da divisão, né? Quatro temporadas. Aí você faz, assim, aquele personagem que é aquele policial detetive meio malandro, que ele conhece o pessoal da Quebrada. Enfim, fazendo aquele personagem. Aí depois fiz um outro personagem que também era um delegado. Então eu estava muito nessa batida do policial, né? E aí fazer um personagem que é completamente diferente é muito gostoso. É muito legal. Aqui, que você filmou com Madeira, eu filmei... Sim, exatamente. Eu fazia um ex-delegado, né? Os ausentes. Como é que é? Os ausentes, né? Os ausentes. Você era um policial, era um detetive, né? Ele era um ex-delegado, né? Porque ele perdia a filha e aí ele ficava naquela coisa, entrava, tipo, num abismo e aí ele era expulso da polícia. E aí ele abriu uma agência de pessoas desaparecidas. Nossa, difícil. E aí foi aquele que ele... Não. Aliás, ali, aquele episódio é braveira, hein? É, né? Se arrasando como sempre. Né? Mas ele e o personagem dele era bem tenso, né, cara? Era. Bem forte aquela série, né, meu? Muito, muito, muito bem feito, muito bem dirigido, né? Pela Carol, cara. A Carol arrebenta, cara. Arrebenta. Ah, quando eu trabalhei com uma série, era com a Carol também, né? Na Garota da Mota. Na Garota da Mota. Que você também fazia um... Aquilo ali era um psicopataça, né? Você nem matava, inclusive. Eu te matei. Nossa, canada. Ele não fez a outra temporada. Mas aí foi ótimo, não renovou. Eu fiquei puto. Falei, porra, né? Aí não teve terceiro. Todo mundo morreu. Beleza, cara. O Heron, mas você sempre soube... Eu não sabia que você estava ativamente no teatro, mesmo tendo parado aí na pandemia. Porque eu sempre vejo você muito no audiovisual. Muito, muito. É sério, né? Você conseguia conciliar isso com o teatro, cara? Cara, teve uns períodos que eu... Assim, essa coisa... Porque geralmente, assim, é um grande problema, né? Quando você chega numa produção, num filme, numa série, e fala... E caramba, estou em cartaz. Aqueles dias, por favor, me libera mais cedo, não sei o quê e tal. Você assiste geralmente... Cara, mas eu tive a sorte, não sei, enfim... De conseguir fazer... Teve alguns períodos, assim, que eu estava gravando novela e que eu fiquei em cartaz o tempo todo. Eu não sei como, mas assim... Novela? É! Caraca, mano! Eu lembro de uma que eu fiz, que eu estava... Foi Amor e Eterno Amor, 2012. Que eu estava... Na reta final da novela, rolou de fazer uma peça que eu teria que ficar nos dois últimos meses, que aquele quando já está intenso pra caramba. Aí eu pedi à produção, pedi pra direção, e eles falaram... Ok, vai lá, era sexta, domingo. E aí eu estava ensaiando o infantil. E aí a pessoa doida, né? Saía da gravação, ia pra peça, quando de manhã... Ensaiava de manhã o infantil, porque aí o estúdio começava a uma da tarde. E aí eu consegui fazer, cara. Tipo, estreia a peça infantil, fiquei em cartaz com a peça, e aí comecei a ensaiar uma outra. Eu não sei como é. Tipo, é a juventude. Eu não sei se hoje eu conseguiria. Porra! Isso uns 12 anos atrás. É pra enlouquecer, né? Mas a gente quando está no gás e quer fazer, e também precisa fazer, né? Também precisa, e às vezes é um projeto e você fala, ah, eu não vou deixar passar esse projeto. Exatamente, imagina.